Olá pessoal, estamos aqui nessa tarde maravilhosa em comemoração e seis anos da Jarkba e aqui do meu lado a coordenadora do CEMARC, Lília Oliveira, e também aqui a nossa vereadora e presidente da Câmara Municipal Desplanada, Eliana Campos. E queria agradecer o apoio de vocês nessa caminhada, que é muito importante nessa comemoração, e dizer que essa adapta em comemoração, Lília, é algo muito importante e faz uma nova fase na nossa caminhada da Jarkba. Essa conquista da Associação Jarkba se deve a dois fatores. Primeiro, o apoio fundamental do poder público, representado pelo prefeito, pela coordenação do CEMARC, nossa colega Lília Oliveira, que é diferenciada em tudo que faz, e o apoio da presidente da Câmara, que se faz aqui presente. Mas um outro fator fundamental é a organização dessa associação, a determinação dessa associação, que faz com que eles avancem e vão chegar muito mais além. Então, contem comigo, contem com o meu mandato, com o meu apoio incondicional a essa associação, a Jarkba, que é só um dos instrumentos conquistados que a gente vai fazer. Agradecendo aqui também o nosso amigo Fernando, representando aqui também o deputado Robson Almeida, parceiro que tem feito um trabalho muito importante nessa conjuntura em relação à Jarkba e esse projeto. Muito obrigado, Fernando, por essa representação aqui, nosso amigo Robson, que é um parceirato nosso. Eu te agradeço, parabéns para a Jarkba. Muito obrigado, parabéns para a Jarkba.